Vamos falar hoje sobre os nossos rins e hoje eu trouxe um protótipo para a gente poder entender melhor qual é a função dos rins e o que acontece quando ele para de funcionar, tá bom? Então se você quer apoiar esse vídeo, já dá o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para que esse canal consiga atingir um público maior. Isso é chato ficar pedindo toda hora, mas é a regra do jogo, então dá o like aí e roda a vinheta. Gente, então aqui temos um rin, tá? Um órgão que fica em número de 2, atualizado aqui na nossa lombar, próximo da região lombar. A grande função dos rins é o quê? Pegar o sangue através dessa artéria renal, esse vermelhinho que está aqui, esse caninho vermelhinho, certo? Filtra o sangue aqui nessas estruturas e o sangue é devolvido pela veia renal, tá? E aí ele excreta pela pelve renal, que é esse caninho aqui, a urina. Então o rin puxa o sangue, filtra o sangue, devolve o sangue para o corpo e o excesso de toxinas e o excesso de líquido é jogado pela urina através da pelve, tá? Que vai para a bexiga e a gente tem a nossa diurese, tá bom? A função do rin é fundamental, portanto, para manter o corpo em pleno equilíbrio, tá? Sem o rin, o corpo não consegue funcionar bem. O rin, ele filtra cerca de 120 ml de sangue por minuto, ou então 190, 200 litros de sangue em 24 horas. Ou seja, em um dia, a gente vai fazer uma filtração de 40 vezes o volume do nosso sangue. É como se ele filtrasse nosso sangue por 40 vezes. Quando o rin, ele vai diminuindo a sua função, quando ele vai ficando doente, nós temos a doença renal crônica ou insuficiência renal crônica, que é mais comum em pacientes que têm pressão alta, hipertensos, e pacientes diabéticos. Então quem tem pressão alta e tem diabetes tem uma chance muito maior de desenvolver insuficiência renal. Mas outros fatores disso também são importantes e agravam a função do rin, como tabagismo, como obesidade, como colesterol alto, como sedentarismo, não fazer atividade física. Acontece que a gente tem como sintoma redução da quantidade de líquido raramente. Então quase que nunca esses pacientes, eles diminuem a quantidade de urina. A gente tem uma urina de coloração vermelha, branca, amarela, diferente, com cheiro diferente? Não, a urina não tem cheiro diferente. A gente incha, ganha peso? Também não, não incha, não ganha peso. Ou seja, a doença renal crônica, na maioria das vezes, ela é assintomática. Ela não traz nenhum problema até que a função chegue a 30%, 20%, 15%. Às vezes o paciente já tem um rin parando de funcionar, já tem indicação de fazer diálise, e tem quase sintoma nenhum, a gente fica até assim. Pô, será que esse exame tá errado? Mas não, o exame tá certo, porque a maioria dos pacientes, de fato, eles têm insuficiência renal sem nenhum sintoma. É uma doença que, por conta disso, vem crescendo, crescendo, ganhando muito, muito espaço. Então a gente estima que 10% da população do mundo tenha doença renal crônica. São milhões e milhões de pessoas. A gente estima que no Brasil tenha 130, 140 mil pessoas fazendo diálise, tá bom? Por conta dessa doença renal avançada. E a gente acredita que 1 a cada 10 brasileiros tenha doença renal crônica. E o pior de tudo é que uma doença em que a maioria dessas pessoas não sabem que tem doença renal crônica por conta dos sintomas que, na maioria das vezes, não ocorrem. Quando elas, então, atingem uma forma terminal da doença, tem que fazer ou diálise, ou, então, o transplante renal para se manterem vivas. E como diagnosticar, já que ela não causa sintomas? Fazendo um exame simples no sangue, tá? Aspira um pouquinho de sangue e dosa a creatinina, que é um exame que vai marcar a função dos rins. Para completar a creatinina, fazer um exame de urina para a gente ver se há perda de proteína, se há perda de sangue, se há perda de alguma célula importante para o corpo. Pessoas que têm pressão alta, diabetes, idosos, devem fazer isso de forma rotineira. Então, conversa com seu médico, tá? Seu cardiologista, seu médico clínico para solicitar sua creatinina de tempos em tempos para ver se seu rin continua normal. Se você quer apoiar esse vídeo, curte aí, porque é a única forma do YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá certo? Inscreve-se também no canal e, em breve, eu vou fazer um vídeo falando como dosar a creatinina. Porque tem gente que diz, ah, eu não doso minha creatinina porque é muito caro, porque é difícil e eu vou mostrar para vocês em um dos próximos vídeos que não é tão difícil assim, não é um exame caro. Dá para você fazer até pelo sistema de saúde, mas se você quiser pagar, dá para você pagar. E é um exame que é barato, rápido de ser feito, sai no mesmo dia e a gente consegue ter dimensão se seu rin está doente ou se seu rin está saudável, tá certo? Então, até a próxima!